Olá, meus amores! Hoje nós vamos fazer este lindo peso de porta em forma de cacto. É muito rápido, muito econômico, todo feito em crochê e serve para decorar sua casa, para vender ou para presentear. Mesmo quem está iniciando no crochê consegue fazer, e eu duvido que alguém não goste. Neste canal eu tenho outro tutorial de peso de porta em formato de tartaruga. Que vale a pena conferir. Meu nome é Lia Mercês e vou fazer com você o passo a passo deste peso de porta, que é espetacular. Então, se você ainda não está inscrito no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, que é para você ser avisado de todos os vídeos que foram postados neste canal. É de graça, você não paga nada e ajuda o canal, para que eu possa sempre trazer novidades para vocês. Olha, eu fiz este peso de porta com sobras de fios, e você também pode adaptar para as cores que lhe forem conveniente. Pessoal, este peso de porta pode ser feito com o fio mais fino ou mais grosso, e o tamanho vai depender do fio que você usar. Neste trabalho eu usei o fio número 4 e a agulha número 3,5, mas você pode experimentar outros fios. Então, vamos lá pessoal, para o nosso passo a passo. O material que nós vamos usar vai ser fio, eu vou usar sobras de fio, tá? O meu fio é fio 4, olha. Então, eu vou usar o verde, vermelho, vou usar um mostarda, um meio alaranjado, e um branco. Gente, mas é a critério de vocês, as cores aqui só é importante o verde, o restante você pode modificar. Vou utilizar uma agulha de crochê número 3,5, uma tesoura, uma agulha de tapeçaria, alguns marcadores, duas pérolas pequenas. Vou utilizar essas bolinhas de isopor para fazer o recheio, mas você pode utilizar algodão, e se você não tiver, pode ser até mesmo bolinhas de papel, tá? Então, vamos lá pessoal, nós vamos começar fazendo o fundo do vazinho. Então, eu vou fazer com um fio mais escuro, porque pessoal, como fica no chão, ele suja mais. Então, eu vou fazer com o fio mais escuro. Olha, vou começar com o anelzinho mágico, então eu faço uma voltinha, como se fosse um ezinho de cabeça para baixo, introduzo a minha agulha, puxo o fio e prendo com uma correntinha. Agora, eu faço mais duas correntinhas. Tenho meu anel mágico e um ponto alto. E dentro deste anel mágico, eu vou fazer 12 pontos altos, tá? As três correntinhas correspondem a um ponto alto. Então, eu já tenho dois, três, quatro, vou fazer até chegar aos 12 e já volto. Já fiz os meus 12 pontos altos. Então, agora eu vou fechar o meu anel mágico, vou puxar o fiozinho, e vou fechar a carreirinha com um ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha. Pronto. Já temos a primeira carreirinha pronta. Agora, eu faço mais três correntinhas, que correspondem a um ponto alto, e faço um ponto alto no mesmo lugar. Venho no próximo ponto alto e faço dois pontos altos. Porque essa carreira, pessoal, vão ser dois pontos altos em cada pontinho. Então, se na primeira carreira eu tinha 12 pontos altos, na próxima eu vou ficar com 24. Então, eu vou fazer toda a minha carreira, dois pontinhos em cada ponto, e já volto. Cheguei no final, já fiz os 24 pontos altos, e fecho com um ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha. Pronto. Nossa segunda carreira já está pronta. Novamente, faço três correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Agora, vai ser diferente, pessoal. Eu venho no próximo ponto e faço um ponto alto sozinho. Depois, vou no próximo pontinho e vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto. Depois, no próximo ponto, um ponto alto sozinho. E no próximo, dois pontos altos no mesmo pontinho. No próximo ponto, um ponto alto sozinho. E assim vai ser até o final. Dois pontos altos no mesmo ponto, um ponto alto sozinho, dois pontos altos no mesmo ponto, e um ponto alto sozinho. Vou terminar a carreira e já volto. Cheguei no final. Aqui, eu termino com um ponto alto sozinho, porque nós começamos com dois pontos altos no mesmo pontinho. E vou fechar com um ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha inicial. Pronto. A terceira carreira já está pronta. Então, vamos pra quarta. Novamente, faço três correntinhas. E aqui, eu não vou fazer um ponto alto no mesmo lugar. Eu vou fazer no próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, eu faço dois pontos altos no mesmo pontinho. Aqui, eu vou dar uma dica pra vocês. Quando nós vamos crescendo o nosso círculo, A gente faz o aumento sempre no ponto que está sozinho. Que é pra ele não criar bico, pra ficar bem redondinho. Então, eu fiz dois pontos altos sozinhos. Dois pontos altos no mesmo ponto. Vou fazer dois pontos altos sozinho. Fiz um ponto, agora faço outro. E no próximo ponto, que é o ponto alto que está sozinho, eu faço o aumento. Que são dois pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer mais uma vez. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto sozinho. No próximo ponto, outro ponto alto sozinho. E no próximo ponto, dois pontos altos no mesmo pontinho. Então, eu vou terminar essa carreira e já volto. Pronto, cheguei no final da nossa carreira. Então, eu termino com dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Como essa é a última carreirinha, nós vamos fazer um fechamento diferente. Então, mais tarde, nós vamos fazer um outro círculo igual a esse, só que no fio branco. Mas, por agora, nós vamos fechar este aqui. Olha, pessoal, eu faço assim. Eu esqueço as três correntinhas, tá vendo? Venho no próximo ponto, introduzo a agulha de trás pra frente. E venho buscar esta alcinha que ficou à espera. E levo pra trás, tá vendo? Levei pra trás. E agora, eu vou trabalhar do avesso. Venho no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. No próximo, e o ponto aqui é bem folgadinho, tá, pessoal? No próximo ponto, outro ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. Então, aqui tem que ser bem folgadinho, porque nós vamos trabalhar nesses pontinhos, tá? Então, eu vou fazer a volta toda, sempre em pontos baixíssimo, mas com ponto bem folgadinho. Vou terminar essa carreira e já retorno. Já contornei a carreira toda, tá vendo? Então, eu chego aqui no final, já posso cortar o meu fio. Então, corto o fio. Puxo. Introduzo a agulha, olha, no primeiro pontinho que foi feito, de ladinho, e vou buscar este fio. Trouxe o fio. Agora, eu introduzo a minha agulha no último pontinho que eu terminei de fazer, no meio, de baixo pra cima, e levo esse fio. Pronto. É pra ficar um acabamento bem bonito. Agora, eu trago este fio pra cá, porque este lado é o nosso avesso. Então, pessoal, vamos fazer os nossos arremates. Eu vou ensinar a fazer o arremate uma vez, porque todos os arremates vão ser iguais. Eu coloco o fio na minha agulha de tapeçaria. Faço um nozinho em qualquer ponto, só pra segurar o fio, pra não abrir. E depois, vou esconder este fio. Eu vou esconder, passando pelo meio de vários pontinhos. Tá vendo? Passei pelo meio de vários pontinhos, agora eu posso cortar. Então, corto o meu fio. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Neste fiozinho. Então, eu vou fazer o meu arremate e já volto. Pronto. O fundo do nosso vaso já está prontinho. Esse é o direito. E aqui é o avesso. Nós vamos trabalhar esta carreira do avesso. Então, agora eu mudo pro fio laranja. E vou colocar um pontinho na agulha. Coloco assim. Faço uma voltinha. E puxo o fio. Já tenho um pontinho na agulha. Faço uma laçada. Olha, gente. Nesta posição. Introduzo a minha agulha em um pontinho desse que nós acabamos de fazer. Que é o ponto baixíssimo. Tá vendo? E faço um ponto alto. Ajusto o meu ponto. Se você quiser, você também pode amarrar o fio e fazer três correntinhas. Venho no próximo ponto baixíssimo, olha. E pego duas perninhas. Faço outro ponto alto. Faço outro ponto alto. Venho no próximo. E faço outro ponto alto. Por isso que eu falei que é pra o pontinho ficar bem folgadinho. Pra ser fácil de pegar. Olha, venho no próximo ponto. Faço outro ponto alto. Então, eu já tenho quatro. Vou fazer cinco pontos altos. Vem no próximo, faço um ponto alto. Agora que eu tenho cinco pontos altos, no próximo ponto eu vou fazer um aumento. Que é o sexto pontinho. Então, aqui eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. Novamente, vou fazer mais cinco pontos altos. Um em cada pontinho. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. No próximo ponto, faço um aumento. Então, no sexto é um aumento. Se nós trabalharmos desta forma, pessoal, o nosso trabalho vai ficar em pé. Ele fica assim, olha. Tá vendo? Fica bem estruturado o nosso vazinho. Então, eu vou continuar o meu e já volto com vocês. Cheguei no final. Olha, pessoal. A carreira fica em pé. Se você tiver dificuldade pra fazer assim, pode continuar. Depois que você fizer a quarta carreira, você só levanta pontos altos, tá? Bom, agora que eu terminei a carreira, terminei com dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Fecho com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto. Pronto. Faço três correntinhas, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Essa carreira, pessoal, não tem aumento nem diminuição. Vai ser um ponto alto em cima de cada pontinho. Então, eu vou fazer a minha até o final e já volto. Pronto. Cheguei no final da minha segunda carreirinha. E vou fechar com um ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha. Ficou assim. Olha, pessoal. Bem bonito. Não tem segredo daqui pra frente, tá? Eu já tenho duas e vou fazer mais oito carreirinhas. Até quando chegar aos dez. Não tem aumento nem diminuição. Nosso aumento foi só na primeira carreirinha, tá? Então, eu vou continuar. Vou fazer as dez carreirinhas laranja e já volto. Olha, meus amores, como tá bonito. O nosso vasinho. Ele fica mesmo todo estruturadinho, tá vendo? O fundo mais escuro é só pra aproveitar sobras de fios e também pra não sujar muito. Agora que o nosso vasinho tá pronto, nós vamos fazer a tampa do vaso, tá? Então, agora nós vamos trabalhar com o fio branco. Com o fio branco, nós vamos trabalhar igual nós fizemos o fundo do nosso vasinho. Então, aqui eu já tenho quatro carreirinhas, mas eu vou fazer mais uma, porque a boca do vaso é um pouco mais larga. Então, você pode fazer igual fez o fundo do nosso vaso. Já fiz as quatro carreirinhas, fechei e agora eu vou pra quinta. Então, eu faço três correntinhas, venho no mesmo lugar e faço um ponto alto. Como na carreira anterior eu fiz dois pontos altos sozinho, agora vão ser três. Como aqui tem dois juntos, então eu vou fazer três pontos altos sozinhos. Um, dois, três. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto sozinho, no próximo um ponto alto sozinho, no próximo um ponto alto sozinho. Já tenho três. Venho no próximo ponto e faço dois pontos altos no mesmo lugar. Então, eu vou terminar essa carreirinha e já volto. Pronto, já fiz a última carreirinha. E aqui, pessoal, posso cortar o meu fio, porque nós já fizemos a quinta carreirinha, né? Cortei o meu fio, fecho com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto. Puxo o meu fio e levo esse fio pra trás. Pronto, tá assim. Essa é a tampa do nosso vaso. Bom, nós já temos o nosso vaso prontinho, já temos a tampa, vamos reservar. Agora, pessoal, vamos fazer o nosso cacto. Então, vamos colocar um pontinho na agulha. Coloquei um pontinho na agulha e vou fazer um cordão de correntinhas. Aqui, pessoal, eu vou fazer 41 correntinhas. Mas, atenção, essas correntinhas, elas têm que ser folgadas. Não em excesso, mas elas têm que ser mais folgadas que o normal, tá? Então, olha, eu já tenho 3, 4, 5, 6. Olha como ela tá folgadinha. 6, eu vou fazer as 41 e já volto. Pronto, eu já tenho 41 correntinhas. Na verdade, eu preciso de 40 pontos, tá, pessoal? Uma correntinha é só pra virar. Então, aqui, cheguei nos 41. Olha, eu viro o meu trabalho, porque nós vamos trabalhar pelo lado do avesso, nesses nozinhos que ficam atrás. Então, eu não vou trabalhar no primeiro nó, que tá bem coladinho com a minha agulha. Eu venho no próximo e faço um ponto baixo, pegando o nozinho. Venho no próximo ponto, pego o nozinho e faço outro ponto baixo. Então, pessoal, quando eu falei pras correntinhas serem bem folgadinhas, é pra gente poder trabalhar confortavelmente essa carreirinha. Se você fizer correntinhas normais, vai ficar apertado e difícil de trabalhar. Então, eu vou fazer um ponto baixo em cada pontinho por trás, até chegar lá no final. E aí, eu vou ficar com 40 pontos baixos, tá? Então, eu vou terminar a minha e já volto. Pronto, pessoal, olha, terminei. Fiz 40 pontos baixos. Olha como o acabamento fica bonito embaixo e em cima, fica igualzinho. Bom, agora que eu já fiz a primeira carreirinha, eu viro o meu trabalho, venho no primeiro pontinho, sem fazer nenhuma correntinha. Só que agora, vou mostrar bem de pertinho. Nós vamos trabalhar na carreira pelo meio, pegando só a alcinha de trás. Venho no primeiro, faço um ponto baixo. Venho no segundo, pegando só a alcinha de trás e faço um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. Parece que fica muito frágil, mas não se preocupe, porque é assim mesmo. Não vai ficar frágil. Olha, então, eu vou trabalhar toda esta carreira em pontos baixos, mas pegando pelo meio a alcinha de trás. E ele vai ficar assim. Tipo uma ondazinha. Então, eu vou terminar esta carreira e já volto. Pronto, cheguei no final. Fiz a segunda carreirinha. Olha, fica como se fosse uma nervura, uma ondazinha. Bom, viro o meu trabalho e, novamente, vou fazer igual. Olha, pelo meio, pegando só a alcinha de trás, faço novamente. Todo em pontos baixos. Porque o cacto, pessoal, vai ser trabalhado todo assim. É só pontos baixos, pegando pelo meio a alcinha de trás. Eu vou terminar esta carreirinha e já volto. Pronto, já terminei a terceira carreirinha. Olha, pessoal, como fica. Ele fica uma gracinha, todo em ondas. Bom, aqui não tem segredo. Eu já estou na terceira carreira, tá, pessoal? Então, eu vou fazer 26 carreiras iguais a essa. Não tem segredo, é só repetir, tá? Então, eu vou fazer 26 carreiras e, quando eu chegar nas 26, eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz 26 carreiras. Olha, ele fica efeito sanfona, tá vendo? Assim. Cortei o meu fio, mas deixei um pedaço grande, porque nós vamos costurar esta lateral. Então, agora eu vou fechar o meu pontinho. Pra costurar. Depois, pessoal, nós vamos fazer os galhinhos do nosso cacto. Então, nós vamos fazer igual. Olha, já fiz outro aqui igual, só que com 20 pontinhos. Aqui eu fiz 40, e aqui eu fiz 20. Fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12 carreirinhas, tá? Aqui é um bracinho. E depois, nós vamos ter outro braço. Esse aqui, eu fiz com 15 correntinhas. E 2, 4, 6, 8, 10, 12 carreiras. Gente, quando eu falo que aqui eu fiz 20 pontos baixos, é porque são 21 correntinhas, tá? Aqui são 15 pontos baixos, então, começa com 16 correntinhas. Já tenho as minhas 3 pecinhas prontinhas. Agora, falta a florzinha. A nossa florzinha vai ser igual a esta. Mas, eu preciso de duas. Eu já tenho uma pronta. E agora, nós vamos fazer a outra. Vamos começar a nossa florzinha. Então, nós vamos começar fazendo um anelzinho mágico. Olha, eu giro, introduzo a agulha, puxo e prendo com uma correntinha. Tenho um anelzinho mágico. Vou fazer mais duas correntinhas, que corresponde a um ponto alto. E faço mais quatro pontos altos. Então, eu já tenho dois. Eu tenho que ficar com cinco, né? Então, eu já tenho dois. Três. Quatro. E cinco. Tá vendo? Tenho cinco pontos altos. Viro o meu trabalho. Aí, eu já vou introduzir na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Fechei. Depois, eu faço três correntinhas. Tá vendo? Volto no anel mágico e faço um ponto baixíssimo. Então, eu já tenho uma pétala pronta. Novamente. Agora, faço três correntinhas. E mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Viro o meu trabalho. E faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Pronto. E três correntinhas. Volto no anel mágico e faço um ponto baixíssimo. Só pra prender o pontinho. Já tenho duas pétalas prontas. Novamente. Três correntinhas e mais quatro pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. E quatro. Fiquei com cinco pontos altos. Não é? Viro o meu trabalho. Venho no primeiro pontinho, que são as correntinhas, e faço um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, três correntinhas, volto pro anel mágico e faço um ponto baixíssimo. Só pra prender o ponto. Olha, já tenho três pétalas. Então, é assim, pessoal. Eu vou fazer cinco pétalas e já volto. Pronto. Fiz as cinco pétalazinhas. Agora, posso cortar o meu fio. Corto o meu fio e puxo da agulha. Pronto. E vou fechar o meu anel mágico. Então, eu puxo, bem puxadinho, olha. Fiquei com cinco pétalas. Essa flor é uma gracinha. Agora, pessoal, eu posso fazer um nozinho. Então, faço um nozinho. Que é pra não soltar o fio. Vou fazer um reforço e posso cortar. Pronto. Já tenho as minhas duas florezinhas prontas. Gente, agora tá tudo prontinho. Já temos o vaso, a tampinha, temos o nosso cacto e os dois bracinhos. Agora, vamos só fazer a montagem, tá bom? Então, vamos começar pelo vaso. Bom, o nosso vaso, gente, nós vamos encher de terra. Você pode colocar terra, pedra, alguma coisa assim. Eu encontrei aqui, em casa, um pote de plástico. Esse pote é aquele que a gente compra caldo, sabe? E eu vou utilizar ele. Eu acho que ele é um pouco maior, mas eu corto. Pronto. Ele dá certinho aqui, tá vendo? Ficou um pouco maior. Mas não tem problema. Ou a gente estica, ou a gente corta. Agora, nós vamos encher com alguma coisa que fique bem pesada. Olha, pessoal, já enchi o meu potinho. Na verdade, eu não tenho areia. Então, eu vou botar um saco de feijão. Mas é provisório, né? Porque do jeito que feijão tá caro, não dá pra arriscar. Olha, pessoal, mas se você não tiver o pote, você pode utilizar um saquinho, tá? Um saquinho com areia, porque o nosso vaso, ele tá estruturado. Então, ele vai ficar em pé certinho. É só pra ficar pesadinho, tá bem? Mesmo que você vá colocar terra, areia, coloca dentro de um saco. É sempre mais fácil, fica bem mais bonito. Então, eu já arrumei, olha, tá bem bonitinho. Aqui você pode usar até um pote de sorvete, se você quiser. Um pote de margarina, alguma coisa que fique bem arrumadinha. Vamos colocar a nossa tampinha. E agora, nós vamos costurar. Então, nós vamos fazer assim. Com uma agulha de tapeçaria, nós vamos colocar o fio branco. E vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos prender costurando. Pego duas alcinhas do branco e duas alcinhas do laranja. Venho no próximo pontinho, pego duas alcinhas do laranja e duas do branco. Tá vendo? E vou costurar por toda a volta. Então, pessoal, aqui não tem segredo, tá? Eu vou costurar o meu. E quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Olha, vai ficando assim. Não vai parecer que tá costurado, tá? Pronto, meus amores. Olha, já costurei. Tá bem bonito, olha. Bem pesadinho. Viu? Bem bonito o nosso vaso, olha. Agora, nós vamos fazer o nosso cacto. Bom, já tá com o corpinho tecido, agora nós vamos costurar. Então, já coloquei o meu fio na agulha. Venho do outro lado, pego duas alcinhas e trago. Agora, pessoal, tem um segredinho aqui, olha. Na próxima pontinha, eu vou pegar só o de trás, tá vendo? A alcinha de trás. E no próximo, eu pego as duas alcinhas. Assim. Venho no próximo ponto, pego só o de trás e no próximo, os dois pontinhos. É uma alcinha só de um lado, mas do outro lado eu pego as duas. Que é pra poder ficar essa marcaçãozinha também. Novamente, só o pontinho de trás, do outro lado eu pego as duas. Um pontinho de trás, do outro lado eu trago as duas. Então, assim eu vou fazer até o final, tá? Pronto, pessoal, costurei tudo, olha. Ficou um canujinho, desse jeito. A costura quase não aparece, tá vendo? Bom, agora não corto o fio. Fiz um nozinho aqui embaixo, mas não corto o fio. Deixo o fio aqui à espera. Agora, vamos fechar o bracinho. Então, eu venho no primeiro, que tem 20 pontos baixos, e fecho o meu ponto. Pronto. E vou costurar. Vou costurar do mesmo jeito, tá, pessoal? Olha, venho do um lado, pego dois, saio do outro lado, só pego um. Dois e um. Vou costurar do mesmo jeitinho. Então, eu vou terminar o meu, e já volto. Olha, aqui onde o fio terminou, tá vendo? Vou botar esse fiozinho pra dentro, eu vou fechar. Passo um pontinho aqui, outro ali, só pra fechar. Fechei. Aqui, onde eu fiz a costura, nossa costura quase não aparece. Eu vou trazer esse pontinho pra cima. Então, eu vou fazer tipo um zigue-zague, até quando chegar em cima. Tá vendo? Pronto. E agora, eu vou encher. Então, aqui você pode colocar algodão, alguma coisa que você queira. Eu vou colocar minhas bolinhas de isopor. Então, vou encher todo o bracinho. Pronto. Agora, eu já enchi. Olha, o bracinho tá todo cheio, mas eu preciso que ele fique um pouco curvo. Então, eu vou puxar este fio, vou arrumar, olha. E agora, assim, eu fecho. Então, eu vou dar alguns pontinhos aqui em cima. Caiu a bolinha. Deixa eu estar. Pronto. E tá assim. E agora, nós vamos pregar. Tá vendo? Nós vamos pregar no nosso cacto. Vou costurar ele aqui, olha. Então, vamos lá. Vou fazer alguns pontinhos. Pra prender. O meu fio parece que fez um nó. Mas, vamos lá. Já está. Já preguei. Tá assim. Aqui, depois, é só arrumar. Vou fazer um nozinho. E vou levar esse fio pra dentro. Pronto. E agora, posso cortar um pedaço do fio. Tá assim. Já preguei o outro lado. Olha. E agora, nós vamos pregar o nosso cacto no vaso. Só que agora, é bem mais fácil. Como o nosso vaso é redondinho, tá vendo? Nós vamos pregar bem na costura. Então, eu venho entre a segunda e a terceira carreira e vou pregar. Então, eu vou fazer assim. Venho com o pontinho. Olha. Costurando entre a segunda e a terceira carreira. Aqui, eu posso esticar bem o verde, tá? Pra ficar bem esticadinho. Pronto. Tá todo costuradinho. Agora, vamos fazer um nó. Meu fio ficou curto, mas eu vou fazer um nó com agulha de crochê. Pronto. Fiz um nó. E vou levar esse fio pra dentro. E vamos encher o nosso cacto. Tá costurado, tá vendo? Agora, vamos encher o cacto. Aqui, eu já enchi todo o nosso cacto. E agora, fechei a pontinha. Fecho. Faço um nozinho. E vou pregar a nossa flor. Olha. Olha. Venho com a flor. Trago bem no meinho. Tá vendo? E vou colocar uma pérola. Olha, pessoal. Preguei duas florzinhas. Uma eu deixei sem. Tá? Olha como tá bonito. Esse aqui é o nosso atrás. A frente é essa. Tá vendo? Gente, tá lindo o nosso peso de porta. Olha, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Então, se vocês gostaram, meus amores, deixem um comentário dizendo, porque eu adoro receber comentários. E se você ainda não tá inscrito, vai lá, se inscreve. Ativa o sininho pra você ser avisado de todos os vídeos postados neste canal. Eu agradeço a sua companhia. Um beijo no coração de todos e até a próxima.